Olá, eu sou o Thiago da Estêncil Decor e neste tutorial nós vamos aprender a fazer uma camiseta utilizando o estêncil. Este daqui é um estêncil da estêncilfácil.com.br. A estêncilfácil.com.br são os nossos estêncils para sinalização. Então nós vamos fazer o uniforme da estêncilfácil.com.br. Este daqui vai ser o verso da camisa e este daqui vai ser a frente da camisa. Esta camisa é uma camisa de algodão comum, com uma malha mais grossa, que vai servir para fazer a aplicação tranquilamente. Nós vamos utilizar uma cola em spray reposicionável, que você encontra também no site. Nós vamos utilizar um rolinho de espuma rígida e uma haste mais firme, que também você encontra no site. Uma bandejinha simples de isopor, apenas para colocar a tinta, tinta branca para a camiseta e, claro, a camiseta. E por dentro da camiseta, nós vamos colocar uma base, que ela é rígida e firme, para duas funções. Uma é não deixar a tinta vazar para o outro lado do tecido. E a outra função é de fixar o tecido enquanto o estêncil estiver preso. Este é o grande pulo do gato para fazer uma aplicação com qualidade. Agora eu vou mostrar como utilizar esta cola em spray. Primeiro, a gente precisa agitar. A primeira borrifada é muito grande, então a gente vai escolher um local no papel para ser a primeira borrifada e ela descarregar todo aquele excesso que tem dentro do pino. E depois, no restante do trabalho, eu vou preencher uniformemente no verso dos estêncils e na frente daquela placa que nós vamos utilizar dentro da camiseta. Veja só. Agora eu vou aguardar por cinco minutos essa cola secar e ficar como se fosse a cola da fita, aquela cola de fita crepe. Agora que a cola secou no estêncil, nós vamos começar a fazer a aplicação em cima da camiseta. Agora eu vou colocar o lado, que é a cola, para cima, dentro da camiseta, do lado da frente. Eu vou começar pela frente. E aqui vai também uma dica para você centralizar o estêncil. Vou virar para vocês. Posicionamento correto da impressão, ela tem que ser quatro dedos aqui abaixo. Quando a camisa tem gola, você conta os quatro dedos para baixo da gola. E o que nós vamos fazer é quatro dedos ou oito centímetros. Isso eu estou considerando para uma camisa masculina. Quando você vai utilizar estêncil para uma camisa feminina, onde tem uma gola mais cavada, você pode contar apenas dois centímetros, quatro centímetros no máximo. Dois centímetros a partir da borda da gola. Então aqui nós vamos fazer a centralização. Sempre cuidado com a centralização. Você pode aproveitar as golas. O final da gola é a manga. Aqui o início da manga é para poder fazer um alinhamento. Aqui tem uma linha imaginária que fica paralela ao estêncil. As bordas do estêncil sempre vão estar alinhadas ao seu logo, ao seu desenho. Isso vai te ajudar muito. Oito centímetros ou quatro dedos. Pronto. Já está preso o estêncil na camiseta. A camiseta está presa nessa placa que tem a cola virada para o lado da impressão. E agora nós vamos para a etapa de aplicação. Aqui nós vamos utilizar pouca tinta. Então vamos colocar só essa quantidade de tinta para iniciar. E vamos colocar essa tinta toda no rolo. Lembrando que esse rolo é um rolo especial para utilizar sobre o estêncil. Ele tem a espuma bem mais fechada e essa haste mais rígida te dá um conforto para poder trabalhar com a expressão em cima do estêncil sem que ele amasse, sem que ele deforme. Agora que o rolo já tem a tinta passada, se você perceber que ele está muito, teria muita tinta, lembrando também que você nunca dilui a tinta, a tinta que está do jeito que vem na lata. Se você perceber que a tinta estiver saindo demais na mão, pode descarregar no papel. No meu caso, eu vou deixar do jeito que está, porque já tem a quantidade de tinta suficiente. Agora nós vamos para a camiseta. Com a mão leve, eu vou passar aqui sobre a camiseta, vou começar a perceber o tom que está ficando. E esse momento não deve exagerar para que ele fique branco de primeira, porque o tom que você percebe aqui em relação aqui, a camisa, vai parecer que está acinzentado, mas na verdade ele já está ficando bastante branco. Então, aos poucos eu vou colocando força. Percebe que ele está bem firme, se não tivesse a cola, a gente estaria com isso aqui tudo movimentando e essa é a importância da cola. cuidado também para não sair do entorno do extenso, cuidado com as mãos sujas, tudo isso é importante nessa hora, porque nós estamos trabalhando com tecido e o tecido, depois que ele pega a tinta, dá um pouco de trabalho de tirar, por exemplo, lavar as pressas. Então, para evitar qualquer transtorno, cuidado. Acredite, esse tom daqui, ele já está muito destacado sobre a camisa. Eu vou tomar cuidado de limpar primeiro as mãos para te retirar esse estêncil. Agora, com as mãos limpas, eu posso tocar na camiseta e com cuidado por retirar o estêncil de cima da aplicação. Como essa camisa é de algodão e ela é bastante frucuda na hora que arranca, porque ela tem a cola, mas logo, logo essa poeirinha da camisa vai desaparecer. Ela é muito superficial. O estêncil fica com um pouco de ponto da poeira da camisa, mas ele está pronto para uma próxima aplicação. Mas, nesse caso, nós vamos fazer o verre sobre a camiseta. Para isso, nós vamos esperar secar ou utilizar um soprador de cabelo sobre a camiseta. Nunca utilize um soprador quente em cima do estêncil. Apesar dele suportar até uma temperatura alta, nós gostamos de evitar isso para evitar qualquer deformidade no desenho. Então, você tira o estêncil, seca e, se por acaso, quiser fazer outra demão, você volta o estêncil para a mesma posição para fazer essa demão. Nesse caso, eu vou deixar do jeito que está para fazer o verso. Como nós acabamos de fazer essa aplicação, ela está um pouco úmida. Ela não está o suficiente para poder carimbar na sua mão, mas se você cola a camisa no momento de retirar a placa, ela pode marcar. Então, esse é o cuidado para poder tirar a placa. Você prende aqui e tira pela gola. Levantou a camiseta. Como ela está toda solta, agora nós levantamos a camiseta e deixa cair a placa por baixo. Pronto. Agora é só esperar secar. Agora, para as costas, a altura que eu coloquei aqui são os mesmos quatro dedos. Ele vai ficar mais alto, vai ficar mais ou menos a medida da altura das mangas. E você pode também tirar as medidas pelas pontas da gola para saber se ele não está torto. Então, você percebe que aqui não está torto. Aqui ele tem oito centímetros, ou quatro dedos, daqui até o desenho. E está pronto. Agora, eu vou retirar. Quando acontecer de a sua marca, o seu desenho tiver uma ponta dessa forma, cuidado para você não estragar o estêncil. Ele é bem resistente, mas evite. Você pode ir para o outro lado. E pronto. Está aí a sua camiseta feita com estêncil. Esse processo de impressão é muito prático para fazer uma estamparia com poucas peças. Diferente da serigrafia, você precisa ter uma demanda muito maior para fazer os seus uniformes, por exemplo. E se você trabalha com uma empresa que precisa repetidamente de fabricar uniformes, ou você gosta de fazer suas próprias camisetas, esse é um modo muito fácil de você produzir suas camisetas. Se você precisa de um estêncil bem elaborado, bem feito, pode contar com a gente. Estêncil Decor, que tem um produto estêncil fácil. São os estêncils de sinalização, de personalização de estêncils, da Estêncil Decor. Obrigado e até o próximo vídeo!